E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e nesse dia aqui iremos dar pra vocês uma partida que teve no torneio interno da host a qual foi transmitida na trilha do canal mas antes não se esqueça de deixar o like e compartilhe comente tudo que blá blá eu esqueci para os jogos do tal canal e depois alguma situação do outro Stick que está transformando muito rapidamente e a genteور retornando maisẻ ideias que realmente ajudem hum... né, trazer o fim Plata Palmo PIXA PIXA Jogo na tela Aqui no canto superior Representando o clã do host Compete o jogador De protoss Que venceu o McNeil na primeira fase E aqui nós temos o jogador Sávio Que está de Proterrano E na teoria é um dos mestres do clã Tanto que ele dá da HM Team E bora ver o jogo que vai dar Olha a sondinha Avança Sondi avançando agora Para cima do seu oponente E vamos vendo aqui como avança Olha a sonda aqui Aquele VCR está dando uma passeada Para cima do seu oponente E começou a bater Na sonda Aquele bichinho ali Começando a bater O Sávio abrindo com Refinaria E um quartel E aqui nós temos o que? Uma Nexus E um portal Para o jogador E Nossa velha do céu Três portais Só faltou O Proxy ali Salve Escaltou Eita Salve esperto Sabe sabendo que ele pode aprontar Talvez escolta E vê o que ele vai tentar fazer Três portais E Luxe benéfico Cara Pela contagem Eu gostaria que ele vai tormento Vamos ver como é que vai ser Esse jogo Ele está fechando a porta E eu acho que ele vai fazer logo logo Um Mas Esqueci o nome Ó Na linha Abraçado técnico Cara O Sávio não viu não Que o adversário batizar ele Dá bom né Vamos lá Vamos lá Para o jogo Está Só Começando Casamato já está saindo E tormentos Chegou ali Aquele Terminador Sando a bater Começou a matar um trabalhador Já está parando bem A mineração Matou 12 trabalhadores Vamos matar o terceiro E O oponente Olha o ataque dele Matou aquele Mais um trabalhador Três trabalhadores Está fazendo bastante estrago No seu adversário Cercou aquele Cidador Acho que não estava vendo ali A tela Ok né O adversário está indo para Tormenta Matou quatro trabalhadores Está bom E Já está fazendo a sua defesa Contra o seu oponente ali Duas nexas Por parte do jogador Duas nexas O jogador de arco Já está em campo E Ciclone Por parte do jogador Da roxa Doce da roxa Não sei o que eu falei Mas tudo bem O Diaco Para que tanto portal Está fazendo só um tormento E um Uma sentada robótica Fábrica Demolidor E vai passando com dois tormentos ali O jogador Do Diaco Vamos ver como vai ser o avanço dele Mas dura que é O Diaco Fez o Outro Ele viu o ataque Acontecendo Vamos ver como vai ser o ataque E voltar Diaco está indeciso Diaco não sabe o que faz da vida Pelo jeito Ataque se volta Olha o caminho que ele pega Vamos ver como vai O que ele vai fazer Aqui ele joga um ciclone Com seu upgrade Tá Manda aqui Vai tirar Vamos ver o que ele vai tirar Diagnologia Ciclones Mais ciclone Mais ciclone Para o jogador E o quartelzinho ali Já pus aí O quartelzinho Ligado direto ali E vai ter muito ciclone Para o partido do jogador Ali que está saindo E mais um Pilarzinho E as vezes Campa a versão da base Do seu ponto de nível Que está 4 e 16 E o sábio Talvez tente Atacar o seu adversário Por que? Ele viu que o adversário Já expandiu E nós vamos ver Como é que vai ser Esse jogo Ele já cancelou Aqueles dois caras Mas a gente não estava precisando Mais Duas gases Vai avançando O sábio Para cima do seu adversário Vamos ver ali Como é que é o avanço Pegou aqueles tormentos No mesmo caminho E se o jogador Jaco Tentar avançar Para cima desses tormentos É a pior Coisa que tem Aliás Se o Jaco Tentar avançar Porque na teoria O jogador Sábio Está com os counters dele Mas Vamos ver Como é que vai ser Aqui nós vamos Uma casa mata Onda orbital Está tirando aqui Um depósito de suprimentos Tormentos paradinhos Transnandação está saindo Gas 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 E aqui uma vigia Já está saindo E aqui está saindo Vendo o avanço Dos tormentos O padrão do Jaco Para cima do Sábio Só tem um porém Só tem um porém Tem outra desladação Ele pode tentar Ficou muito bom Fazer o que Um avançar Aqui Ah tá Tem uma vigia Uma ideia muito boa Para ele Era tentar fazer Isso Ataque Tentar atacar Aqui Subir aqui em cima E existe Tem uma vigia Ali É o que importa E vai tentando Ser acontecido Mas também Jogador Sábio Vamos ver Como é que vai ser Agora Essa jogada Caralho Se o Jaco Demorar demais Vai ser pior Para ele Vamos ver Como é que vai ser Os jogadores Estão só Analisando Seu jogo Já está Tinhando a terceira base Já O jogador Sábio E aqui Olha o ataque Matou o oponente Uma sonda Do oponente Deu scan Que o adversário Tem E vamos Vá Olha Tentativa De avanço O jogador Ali A ação Foi utilizada Mas ele tem Um tanque De cerco Ali Para se defender Do seu oponente Dois tanques No um Tem dois tanques De cerco O mesmo É que vai ser O jogo Ali Mas não De atacando Ali E vai dar Conta Se defender O jogador Sábio Somente Quatro Trabalhadores Contra O seu Oponente Ali E com isso Sábio Está Na frente Do seu Adversário Em ambos Né Em exército Em trabalhadores Em tudo Já está avançando Suas tropas Sua terceira base Vai ser posta No chão Agora E vai Pôr sua terceira base Agora Ali Vai Terceira base Ele Vai ser posta No chão Sábio Está bem Na frente Do jogo Viu Se quiser Pode tentar Atacar O seu Adversário Deu Scan Na tua Que ela Vigia E agora Vai para o ataque Vamos ver O ataque Do Sábio Para cima Do jogador Jacob Sábio 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 Avançando Para cima Dele Estou Acompanhando Aqui O tanque De cerco Esses Tanque de cerco Demolidor Avançando Aniversário Junto Com Alguns Endiabrados E agora Chegou O jogador Sábio Ali Tanques de cerco Estão Posicionados E aquela Terceira base Do jogador Diaco Vai cair E Sábio Sem dó Nem piedade Vai tentando Acabar Com o jogo Agora Então o imortal Zinho Ali Quase morreu O imortal Zinho Para tentar Dar apoio Proponente Desse Trabalhador Tá achando Aqui Trabalhador Desse Trabalhador Nessa Brincadeira E vai Passando Aos poucos Com esse tanque De cerco Adossável Admiço Comanda Vital E mais Tanque Secos Avançando Agora Transformou Em morcego Infernal E vamos Ver ali Como é Que o avanço Do jogador A observação Ainda Não Tem Carga E tá Aproveitando Isso Ao seu Alcance Eita Caramba O Sábio Um ataque Fazendo Muito Estrago No seu Oponente Dependendo Muita Tropa Ali Vamos Vendo Como é Que vai Ser O Estrago Tomando Bastante Dano E O Oponente Tenta Defender Como pode Contra Seu Adversário Que Ainda Não Tem Carga Em Não Só Ali Tanque Cerco Ali Avançou Um Pouquinho De Cerco Mas Tanque Cerco Ele Tá Bem Posicionado Só Dando Apoio Agora Vai Mover Pelo menos Um Tanque De Cerco Assim Ele Move Vai Move E Vai Assim As Poucas Ele Vai Ganhando Terreno Mas E Agora Bora Pro Jogo Hein Vamo Lá Aqui Embaixo Representando A Host Temos O Jago De Protoss Que Pode Vencer De 1 0 Essa Série E Aqui Temos O Jogador Sávio Acabou De Ganhar Primeiro Jogo E Quer Mostrar De Vez Que Favorito E Vai Ganhar Essa Melhor De Treze Para Enfrentar O Hot Vai Na Próxima Fase Isso A Bora Bora Que Bora Avançando Pessoal Por que Avanço Olha Avanço Dessa Ondinha Avançando Pra Cima Do Seu Oponente V Se É E Vai Atrapalhando Vai Fazendo Escolta Vê Que Tá Acontecendo Tá Jando Ali Um Portal Um Pouco Mais Escondido Do Seu Oponente Jogador E Aqui Vamos Vendo Avanço Olha O Portal Tchau Sondinha Sondinha Aqui Também Avanço O O O E bora ver agora como é que vai ser o jogo com o jogador que eu vou ter aqui ó Olha aqui ó, olha ver se é do jogador, ver se é do sábio atendendo a escolta E o Higaku vai movendo suspeitamente essa sonda e finalmente vai tirar sua sondinha Tá com um pilarzinho dos portais, agora sim vai fazer o Forgate né Eu sabia cara, que tinha uma coisa muito estranha, que ele fez a abertura de Forgate na base E o Sávio viu, o Sávio viu, 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 viu O Sávio viu e agora vai tentando lidar contra seu adversário ali Olha o batalho que ele tinha tindo ali, capta de concussão hein, o Sávio É, o Bacchino mataria o pilarzinho do seu oponente, mas tá tirando uma central de robótica Se eu fosse o Higaku, cavia uma base e fazia tropa que nem louco pra tentar matar o Sávio Acho que não sou ele, deixa que ele jogue e faça o que ele prefere Porque agora o Sávio, que não é tão que nada, vai escoltar e ver o que o Higaku tá fazendo Pra depois que isso foi pego Aqui olha o avanço Terminador avançou pra cima do seu adversário KKKD8 pra voar E do Tormentinha apareceu Para atrapalhar Vai recuar o jogador ali Ele tá recuando Duas adeptas pra jogador de Higaku estão saindo E espais energéticos já era hein Como ele cai? Olha que tá saindo aqui uma Pisma de dobra Portal de dobra Partido do Jaco E aqui um Demolidor Então tá saindo O pilarzinho energético É rapaz, tá? Fica interessante isso aí Demolidor, Tormento E vai avançando agora com o Adepta nessa pista de dobra do Jaco O ataque tá acontecendo Vai matar o Demolidor Matou E vai entrar um Dropper e o Jaco Será que vai entrar? Vamos ver O Sávio que o puto tá atateando o que? Ação da base já tá no chão Tá com Ciclone Demolidora Na sua casa mesmo Ou seja, o Jaco tem como se defender do seu oponente Inclusive O que é interessante que é Um Sarejo Sideral E vai pro ataque de novo hein Interessante Atentadrop e ataque simultâneo no Jaco Tá certo? Vamos ver Ainda vai avançando em Quatro Adeptas avançando pra cima do oponente Ele travou naquela prisma de dobra Vamos ver Ele vai tentar usar o scan pra matar Nem precisou usar o scan Quase Saiu com dois de vida E defendeu bem Matando as Adeptas do jogador sábio Hum O Dobital tá saindo Vai tirar agora dois gases O jogador Ih Olha as Adeptas Adeptas do jogador O Pantiali estão saindo Olha ali o ataque Como é que vai Ele vai tentar matar os jogadores O Pantiali Mas o jogador sábio Deu melhor Nesse combate hein E lembrando Observação O Jaco tá somente uma base O Jaco não tem duas bases não Tá somente uma base o Jaco Acabou de sair Aquela mule hein Negóis que a mule voa de longe Traguei de longe A sombra da mule E vamos ver como é que é Fênix passeando pelo mapa O que tá acontecendo Era Fênix fake Jaco tá saindo da sua segunda base E tirando sua Seu imortal Voltação da massa Tá de novo a jogada né O drop O jogador Porém Não vai entrar Porque tá esperto o sábio Mas vamos ver como é que vai ser Olha aquelas adeptas Entrando em ação Começando a atacar Com a adepta As tropas do sábio Já estão atentas E porém tem aqueles Dois bichinhos ali Olha só Vai matar Antes de dropar Dá pra cair o GG Vitória do sábio Dois na terra É isso aí galera Muito obrigado por assistirem O nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal Pelo Facebook Sigam-nos no Twitter Um abraço E tchau E tchau